A mulher foi presa em flagrante ao tentar roubar o celular de uma empresária. Isso é um crime que acontece, certo? Sabe onde isso aconteceu? Dentro da delegacia. É sério. A vítima estava no local para fazer um B.O. por furto. E quase foi furtada de novo. Roda. A gerente comercial de 35 anos que prefere ter a identidade preservada ficou com alguns arranhões depois de brigar com a ladra dentro da delegacia. Ela estava sentada aguardando o atendimento quando a mulher entrou e exigiu que ela entregasse o aparelho celular. Ela chegou pedindo informação de que horas eram. E aí eu peguei o telefone, o aparelho celular para informar o horário. Foi onde ela puxou o aparelho da minha mão pedindo, solicitando que eu entregasse o telefone para ela. E a gente entrou meio que em uma disputa corporal pelo aparelho ali e foi onde os policiais de dentro da delegacia vieram para poder apartar a briga. A gerente comercial veio até o primeiro distrito policial que fica na área central de Franca registrar um boletim de ocorrência de furto e jamais imaginou que sofreria uma tentativa de assalto dentro da delegacia. Na verdade a gente não pode esperar isso de lugar nenhum, de menos da delegacia. A ladra, de 36 anos, já tem passagens por furto e tráfico de drogas. Ela contou aos policiais que não sabia que tinha entrado em uma delegacia de polícia. Mas para que você ia fazer com o celular? Fumar ele. Serviciar? Sim. E na hora que você viu que você estava dentro da delegacia? Sim. A casa caiu. A mulher foi presa em flagrante por tentativa de roubo e encaminhada à cadeia pública de Franca.